Então, aí você imagina, pra mim, Rica, eu na hora, porque eu queria que eu queria de qualquer jeito, cara, a minha vontade de homem era juntar pessoa com pessoa, e falar, vamos falar cara na cara, bota a tapa, bota igual a... Igual o Rica. Cara a tapa. Cara a tapa. E você, olha aqui nos meus olhos, vamos lá, verdade, sem nada. Pessoa, tu tem certeza que eu fiz isso que você tá falando? Jura? Quer fazer um exame colístico, pra ver se eu buli o seu cu? Do jeito que foi falado, pessoa. Porque, juro pra você, eu vou falar pra você de coração, pode ser pessoa que seja. Se não for com carinha aqui comigo, não vai, porque já tô quase galo, então o que acontece? Tem que rolar língua no boteco, tem que rolar um... Tem que beijar o peito do velho, tem que... Se eu ficar com carinha de força, o... Entendeu? A terceira perna não vai, irmão. Não vai. É verdade, não vai. Porque tu imagina, juro, pode ser a pessoa que seja, pode ser a pessoa mais linda do mundo. Entendeu? Se for naquele papo de pá e eu ficar aí, a pessoa fala, não, para, para. Eu não consigo, não. Para mim tem que ser, tem que coisar, sabe? Uau, nossa, como você tá lindo. Sabe como é que é? Limba. Cara, você não tem coisa. Eu tô falando a verdade. Ué? Cara... Se você quer que eu minta, eu minto. Tem que ter um carinho. Tem que ter um carinho. Tá maluco quando tatuou você depois dessa porra? Não, aí que tá. Tatuou antes. Foi tudo montando. Ah, ele foi preparando a parada. A pessoa foi montando os negócios. Depois ele casou sozinho, você viu? Por que que isso? Ficasse calado, de repente... Casava com o tio. A pessoa, não fala ele não, a pessoa. Podia casar com o tio. Senão a gente pode... Por que não? Né? Até porque quando acabou o negócio, a gente tentou falar o negócio, mas já começou a querer. Porque isso acontece, eu tava enfeitiçado. Magia. Mas tu sempre gostou, não? Do donkú? É. Ah, Reca. Por que que eu minto, Reca? Não, eu tô perguntando pra você não mentir. Reca, presta atenção. Isso foi bom, porque agora, graças a Deus, eu tô com uma pessoa legal, bem que tá me dando a moral legal, e a pessoa me dando moral, sabe tudo, porque eu não minto, bota a cor na cabeça. A pessoa que tá contigo não gosta de mentira. O que foi, foi. E agora a pessoa que a gente tá junto, a gente faz tudo certo. Não tem problema nenhum. Inclusive agora, pô, de vez em quando, ela fala, eu sei que tu gosta do negócio do par, vem aqui, não vai a outro lugar, não. Mas você tá com uma mulher agora. Lógico, né? Mas lógico, vou saber. Tu falou que vai. Reca, tu acha que se eu tivesse com uma pessoa diferente, eu não ia falar a benção? Ia, você ia ganhar uma marketing do caralho. Não, pô. É porque hoje é marketing, né? É. Antigamente, mas não tem isso, porque o que eu digo é o seguinte, ninguém tem nada contra ninguém. Sim. O que eu quero dizer é isso. Vou frisar sempre isso, que é importante, que às vezes a gente fala uma coisa aqui e às vezes a pessoa vai levar pro lado do deboche. Não, não é, não. Falando aqui, sério, aqui, da parada, eu nunca tive isso. Eu nunca tive. Até porque, Henrique, vou tornar a repetir, porque eu falei, cara, imagina, tu nasceu ali, feiozinho, num bairrozinho, tu começa a ver os meninos bonitinhos, aí um cara mais velho te dá um tênizinho, te dá um negocinho, um lanchinho, né? Ô, Rica, pelo amor de Deus, tu não sabe o que é, imagina o que é um... Eu tô passando mal de... Posso contar certa história de cozinheiros e tudo que botavam os pratinhos melhores pra mim que eu tinha que empurrar a pica mesmo, tu acha que o prato vinha o quê? Acho que o prato vinha de graça. Isso é passado. Já foi, né? Tchau, tchau, tchau.